ou a 4 bate 400 escolas entre escolas próprias e franquias é isso a gente chegou a quase 400 em 2013 quando eu a gente vendeu a mais rápido tem a gente fez a venda da empresa que que você vendeu cara com que passa na cabeça de um empresário que por passou a vida inteira dando sangue para uma parada fazer ela crescer o filho dele tá grande aí tu vende o que que passa na cabeça eu vou aproveitar que você deu o exemplo do filho eu vou usar mesmo a metáfora que você é eu vou até melhorar porque o WhatsApp é no é no gênero feminino entendi é a WhatsApp então é uma filha tá a dizer que tem gênero até na empresa a WhatsApp a gente tem gênero feminino então é uma filha qual a nossa expectativa você tem uma filha você tem filho não eu tenho filha é tenho duas a idade dela oito e seis oito e seis é chega em casa elas correm por não te rolam corre cara tô com a dona de costa assim foi das suas filhas né cara elas pulam no meu colo e filha eu não tenho só tenho três meninos né então dizem que filha manda no pai elas controlam de fato pois é então com oito anos elas vêm me dá o golpe depois vai chegar para mãe papai mamãe mamãe enrolei o papai agora por mais é a filhinha queridinha que você cuida bem que você trata bem mas qual é a tua expectativa quando ela faça seus filhos vinte e cinco vinte seja completamente independente de qualquer porra completamente independente entendeu casando ou não casando você quer que ela seja independente então a mesma a mesma metáfora essa eu quero que é a venda de uma empresa é o é a emancipação do filho vai lá vai para o mundo vai para o mundo vai para o mercado porque esse é um negócio interessante eu lembro que quando eu vendi a wise up algumas pessoas me perguntaram assim como a fase tava indo tão bem né o que aconteceu achar que era ruim você ter vendido exatamente a primeira coisa que as pessoas associa quando alguém vende uma empresa se alguma coisa deu errado concorda então essa é um pouco é muito de cultura não é e nos estados unidos não é assim funciona na verdade se alguém te fez uma oferta para comprar porque o negócio foi tão bem sucedido né que a interesses estão olhando as pessoas estão olhando o mercado olhando ou seja é a venda de uma empresa é assim você criou uma coisa do zero que não valia nada sem dinheiro duro e essa coisa ganhou valor se tornou valiosa gerou o valor gerou o valor geração de valor né é o trocadilho né a ponto de alguém olhar para aquilo e queria te pagar um uma bolada naquilo então isso é um é uma é uma é um sinal de 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 êxito de um projeto tá fazendo então a agora apesar de eu ser tão pragmático assim rola um pouco assim também de de apego de apego e a gente tem que fazer até uma crise de culpa até você entender o que tá acontecendo né a gente recebeu uma proposta muito boa e recusável é quem foi que foi comprou o caloísio de Carlos não não foi esse daí ele ofereceu e ele me ofereceu em 2008 produzir então comprar por muito mais né é comprou por 900 e pouco legal mas mas tem problema de me dizer quem é não claro que não que comprou foi o grupo abriu grupo abriu aí por isso comprou de volta depois que eles foram para o espaço entendi exatamente grupo abriu isso é um braço de educação chamado abriu educação mas também vamos entender direitinho né três meses depois que eles compraram o fundador faleceu aí teve um problema de sucessão a gestão do bagulho foi para o espaço primeiro ficou no limbo entendeu e até que os filhos não tinha interesse negócio desejo vender e é uma oportunidade para tu e aí não dá nesse momento ainda não porque eu tinha acabado de vender a isso aconteceu bem bem na hora em três meses depois então você se deu bem zão porque você vendeu na hora certa e depois rolou não foi não foi o que eu foi planejado isso não foi e aí o o cara faleceu eu já tinha oitenta e poucos anos né vou avisar isso logo aí depois os filhos botaram para vender levou mais um ano um ano e três meses de limbo aí a rede ficou num limbo aí a performance caiu gente que tava abrindo decidiu não abrir a caiu a confiança caiu a confiança pessoal ficou preocupado são que as ficaram preocupados e tal passou por esse processo todo aí um fundo comprou esse fundo que comprou comprou o grupo inteiro só que o grupo inteiro tinha tipo assim tipo 10 empresas todas grandes para caralho todas grandes e a o aizap ali no meio não é passaram-se seis meses a o aizap que era era bem diferente de tudo era muito assim era era escola para criança e o aizap era a única coisa diferente para adultos era bem diferente eles me procuraram perguntaram se tinha interesse na compra na ocasião três anos depois legal da parte deles é o comprador mais óbvio é inteligente né me perguntaram era outro valor era outro brasil brasil em recessão 2015 para 2016 naquela época do governo Dilma impeachment é um período conturbado do brasil total né e aí é cara naquela época eu pô acho que eu vou analisar vamos ver o preço era bem menor do dólar era do por exemplo que eu tinha vendido quase três vezes menor que eu tinha vendido se você considerasse dólar mais ainda que eu vendi o dólar era dois reais quando eu vim de quando eu recomprei o dólar quatro e quinze em dia então como eu era um cara que morava fora do Deus te ama tu sabia que Deus te ama né Ah eu sei ele me ama ele tem muito carinho carinho por mim se essa foi mas mas eu vou te dizer naquele momento a gente foi lá e recomprou agora se sentiu muito benzão na recompra é você comprou teu filho de volta sua filha de volta não sei que aconteceu minha filha voltou para casa com olho roxo sem dente e apanhou marido não deu certo casamento ela saiu para casar não deu certo casamento vem cá minha filhinha deu um abraço nela bom então consertamos botamos dente novo eles tinham desestruturado os negócios não era eles era assim a situação a morte o limbo entendeu eu 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 reconheço que foi muito conturbado entendeu é a questão humana aí né não é a questão business da coisa não eu acho sinceramente ninguém compra um negócio para ferrar para matar não existe isso entendeu é uma circunstância da morte depois deve depois veio é recessão depois vem impeachment depois veio dólar esse 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 contexto inteiro não foi favorável não é óbvio que me favoreceu na medida em que eu tive a oportunidade de recomprar eu tinha no hall para resolver aquela aqueles problemas todos exato que não faz sentido eu já tava com ela mó tempão eu já conheci a minha filha entendeu e além disso é o seguinte aquele momento era um momento de baixa do Brasil ninguém sabia o que que aconteceu no futuro Brasil depois deu uma melhoradinha tudo foi melhorando e a gente foi navegando foi resolvendo e aí uma empresa voltou a crescer voltou a crescer de novo expectativa que o Brasil ia melhorar ou você só tinha confiança de pô esse problema com isso eu não sabia se o Brasil ia melhorar tava bem complicado mas eu tinha convicção que eu tava preparado para resolver aqueles problemas porque eu fui formado fui treinado em 1991 1991 hiper inflação só de hiper inflação e uma coisa tinha acabado de acontecer em 1990 você da época Igor no colo no colo no colo que já fudeu todo mundo todo mundo sem grana todo mundo tinha de ter dinheiro confiscado não é é a gente começou com a outra menina do chá que tanque Cris isso e ela contou da história dela que ele bem na época que rolou essa parada ela tinha uma empresa ela contava que o dinheiro dela ficou confiscado e ela tinha todo mês o governo liberava o negócio que ela tinha que provar que ela precisava um negócio assim cara eu fui treinado nessa desgraça com eu fui treinado aprendi a vender com 86% de inflação ao dia desculpa ao mês e eu lembro que a casa e vídeo tinha os comerciais que eles que o que você comprava parcelado eles cobravam só 50% de juros juros porque era uma inflação de 86% preço de supermercado trocava duas vezes por dia a tabela do preço que a gente vendia trocava uma vez por dia então a gente eu fui treinado no meio do caos né no meio do caos a gente brinca que o Brasil é uma selva e a gente é o Tarzan não é só para empreender no Brasil mas eu acho que a analogia faz total sentido não é E aí que acontece quando veio aquela época não mais gostava com aquilo eu já tinha muito coisa muito pior e conheci o negócio sabia onde apertar os parafusos para resolver e a gente foi lá e resolveu resolvendo resolver um negócio bom boa cresceu a bem maior do que antes que fora então assim é uma estimativa do valor do WhatsApp hoje é difícil